A Avenida João Naves de Ávila, área central de Uberlândia, e nós voltamos ao capítulo da novela, a Passarela. Passarela que custou um milhão e meio de reais. Olha só a quantidade de ônibus que desembarca neste terminal aqui, é a estação shopping. Olha a quantidade de pessoas. E o problema da Passarela quando ela foi posta em funcionamento há cerca de 30 dias, era que esse elevador não funcionava. Esse elevador não funcionava. Vamos ver se funciona agora? Vamos lá, Rodolfo. Elevador está funcionando. Um ponto positivo. Aqui. Olha o taxista que observa tudo, calmamente. Me conta uma coisa, o pessoal parece que não quer utilizar a Passarela. Não, enquanto esse emóforo estiver aberto, ninguém vai utilizar esse elevador, não. Aí, ó, eu concordo plenamente com o mototaxista, também cidadão berlandense. Tiraram uma grade de proteção. Aí eles fazem o seguinte, esperam o sinal ficar vermelho. O sinal ficou vermelho e o carro para. E aí eles vão atravessar sobre a faixa, ó. Já que, diariamente, milhares de pessoas, seja desembarcando nessa estação do shopping, por motivo de trabalho, seja por motivo de compra, de lazer, utilizam. Gostou de subir essas escadas? Fez um exercício? Não, não. Agora espero que esteja funcionando para valer, porque outra vez fez um circo aqui, mas não funcionou, né? Pois é, mas é isso aqui que nós estamos cobrando. Você imagina, eles já abriram aquela gradinha lá embaixo. Aí o pessoal não sobe as escadas. O senhor ainda quis subir a escada? Subi. Pela primeira vez, senhor. Pela primeira vez? É. Agora vamos descer para a gente contar os degraus. Vamos lá. Não, não vamos não. Não vamos não, porque não tem pôlego, não. Vamos, ó. Entre atravessar lá na rua e subir as escadas, é preferível utilizar as escadas e utilizar a passarela. Mais segurança, né? Sem dúvida. É, ué, a vida está em primeiro lugar. Muitas pessoas estão desembarcando lá também na estação. Está vendo? Olha só, algumas pessoas desembarcando na estação. Olha só, sinal amarelo, atenção. Sinal vermelho, os carros pararam. E o que que acontece agora? Os carros pararam. O que que acontece? Os pedestres não utilizam a passarela. Os pedestres estão atravessando pela faixa amarela, que é a faixa do pedestre. O que que acontece? Por um bom tempo, o pessoal do CETRAN ficou posicionado aqui, nesta localização da Avenida João Naves de Ávila, para dar segurança e, ao mesmo tempo, para oferecer uma educação quanto à utilização correta da passarela. Agora você não vê um agente da CETRAN, neste local. Ali, ó, a grade de proteção foi retirada e, mais uma vez, a travessia do solo está liberada ao público. Então, por que que construíram essa bendita passarela? E pegaram do meu e do seu dinheiro e enfiaram aqui um milhão e meio de reais. Você aguenta isso? Eu estou até aqui.